Temperança é fundamental. Olá, meus amigos. Eu sou o Marco Aurélio. Este é o Skate na Cabeça, episódio 2748. Muito tempo atrás, aconteceu um fato que eu até poderia ter comentado antes, mas eu entendi que não valia a pena. Foi que, naquela ocasião, eu fui andar de skate num local onde eu nunca tinha estado antes. E ali era um bom local para andar de skate porque era uma descida que não era movimentada, porque era uma rua sem saída. Aliás, e por isso, então, não tinha problema com o trânsito. Mas quando eu passei de carro ali para ver como que era o início da rua, a parte que era sem saída, eu vi que havia ali um cachorro enorme, daqueles que são realmente quase um bezerro e bastante agressivo. E realmente ele estava ali querendo enfrentamento. Eu até tive que fechar os vidros do carro e eu tentei ver se o cachorro se acalmava, mas não tinha condições. Eu tentei abrir a porta, mas eu vi que o cachorro estava realmente querendo atacar. E aí, então, com os latidos do cachorro, abriu ali um portão e uma senhora apareceu na rua. E ela fez uma cara muito feia para mim. E eu perguntei para ela se o cachorro era dela. E ao invés de responder, ela perguntou de forma inquisitorial o que eu estava fazendo ali, como se aquela rua fosse propriedade privada. Resumindo, para não me alongar, ela recusou-se a recolher o cachorro. E ela disse que se eu não saísse dali, ela iria chamar a polícia, porque eu estava ali incomodando a vizinhança. É claro que eu poderia ter filmado tudo e colocado tudo na internet, mas o fato é que não vale a pena. Na oração do Pai Nosso, na versão do livro de Lucas, capítulo 11, verso 4, está escrito que nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. O importante é quebrar o ciclo, a corrente da violência. Quando nós somos ofendidos em nossa integridade humana, a reação natural é revidar. Até porque também nessa história, se eu estivesse distraído, poderia ter saído do carro e poderia ter sido fisicamente agredido. Porém, o mundo precisa de pessoas dispostas a quebrar as correntes das ofensas. Além disso, também não se tratava apenas de mim, apenas da minha pessoa. Aquela mulher raivosa, ela ficou sabendo que eu queria andar de skate. Então, eu não representava apenas a mim mesmo, eu representava a toda a irmandade dos skatistas do Brasil. Então, se eu tivesse revidado as ofensas, eu com certeza teria fomentado o ódio, a ojeriza, o preconceito contra os skatistas. Porém, como eu não respondi à altura, como eu engoli o orgulho, Então, aquela mulher raivosa, descontrolada, colocou para fora todo o ódio que ela sente e, depois de acalmar-se, ela terá entendido que o preconceito contra os skatistas não seria justificado. Existem vários vídeos no YouTube que mostram ali a ação da turminha do, abre aspas, deixa disso, fecha aspas. São aquelas pessoas que intervêm numa confusão para acalmar os ânimos e separar as pessoas temperamentais. Mas, às vezes, nós não temos ninguém ali da turminha do deixa disso para acalmar nossos ânimos. Aquela rua seria muito boa para andar de skate, mas deixa pra lá, deixa disso. Até mais, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.